O Vale da Saudade é aquele local onde proporciona segurança no momento que você mais precisa. Qual o momento que você mais precisa? Quando você perde um ente querido. Parece que você vai afundar, você não pensa, não raciocina e o Vale da Saudade trabalha isso, né? Ficar perto de você no momento que você precisa, não é Valesca? Pois é, é verdade. Gente, boa tarde, olha só, esse recado que eu vou dar é bem especial pra você, né? Planejamento e prevenção são palavras-chave para o momento difícil que nós estamos vivendo. Hoje a gente vai falar de segurança, agilidade e principalmente responsabilidade para o momento delicado que é a perda de quem a gente ama. O Vale da Saudade ele dispõe de uma estrutura super acolhedora, né? Também é super confortável, com planos que possuem atendimento completo, ou seja, a gente resolve tudo por você. Não temos restrição de idade, não exigimos nenhum grau de parentesco. O que é que você faz aí do outro lado que está assistindo a gente? A gente faz uma lista com 10 adquiridos e liga agora mesmo para o 0800-591-0575 ou então você vai mandar um WhatsApp para o 9699-6263. Vai adquirir o seu plano com mensalidades a partir de R$ 39,90, é R$ 3,90 por pessoa. Ó, R$ 39,90 não é por pessoa, é R$ 39,90 para as 10 pessoas. Fica R$ 3,90 por pessoa. Pois é. Muita gente está me vendo agora aqui, Valência, e assim, é aquela pessoa, aquela cabeça da família que se preocupa com os demais e só você pode fazer isso, tá? Entre em contato. Tem o número do WhatsApp, tá? Tem o número do WhatsApp que está aí, também tem o nosso 0800-591-0575. Se você mandar o número, ligar pelo WhatsApp é o 999-69-6263. Liga agora, dizendo que você está assistindo o programa, que você não vai pagar a taxa de R$ 200,00 de adesão, tá certo? Tem a taxa de adesão que vai ser eliminada agora, se você ligar agora, tá? As 20 primeiras pessoas que mandam mensagem ou ligar agora, não paga a taxa de adesão, vai pagar só a mensalidade normal. Quer saber de outras propostas que o Vale da Saudade te oferece? Você que é aquela pessoa, cabeça da família, entre em contato, se preocupa com os demais e você, né? Então, liga agora. 0800-591-0575, ou então você manda o WhatsApp pelo 999-69-6263. O que você está esperando? Previna-se. Olha, tem também um novo centro de velórios que foi construído, a sua disposição, no bairro da Torre. Vale a pena você ir, viu? Isso, 24 horas funcionando, tá gente? Obrigada, Elis. Vale da Saudade, aquele local onde se preocupa com você no momento que você precisa. Entre em contato, viu? Obrigado, Valesca!